Bem-vindo a mais um vídeo de programador E hoje nós vamos falar sobre jogos e violência Jogos não geram violência O preço dos jogos é que gera Esses dias foi lançado o GTA V E não se fala mais de outra coisa E voltou aquele assunto Se jogos geram violência, etc, etc Pra ser sincero, eu nunca liguei muito pra isso Eu sempre achei bobeira você ligar jogos Da violência e tal Até que eu virei pai e hoje Eu tenho uma preocupação maior sobre isso Há um tempo atrás saiu a notícia do menino Que matou a família inteira Tudo bem que a história tá mal explicada Mas diz que ele era fã do Assassin's Creed E aí ele começou a usar capuz e tal E eu acho que o problema era o capuz Um pouquinho depois saiu a notícia do menino Que era fã do Sonic E teve traumatismo craniano Porque tentou dar o looping num arco O maluquice Então assim, na dúvida, por precaução Eu nunca vou deixar meu filho jogar GTA Por que não? Bom, você tem um jogo que incentiva A matar, a roubar, acabar com a vida das pessoas Imagina então se meu filho fica jogando E um dia ele vira o Sarney Mas o que eu achei engraçado mesmo Foi a notícia de que em três dias O GTA V conseguiu arrecadar um bilhão de dólares Um bilhão de dólares em venda do jogo em três dias Sabe o que significa? Bando de posers Onde já se viu? Você quer jogar um jogo que seu objetivo É roubar, é matar, é atropelar velhinhas E você vai lá comprar o jogo original Pô, o que que é isso, né? Onde já se viu? Mas é até engraçado pensar que O GTA tá fazendo tanto sucesso Mesmo a gente vivendo na geração do politicamente correto É porque hoje em dia tudo é politicamente correto Pra cá, pra lá Fazer piada sobre político É muito mais agressivo do que os políticos fazendo piada de um país Aí eu fico pensando Como que seria um GTA politicamente correto? Bom, ó O seu objetivo é roubar, é traficar, é matar Só que antes você precisa ter o maior número de votos Senão você não pode fazer isso E o Sonic? Já que eu comentei do Sonic Já imaginaram o que seria um Sonic politicamente correto? Bom, o Sonic se deu bem porque ele é dos anos 80 Os anos 80 era uma época muito mais legal Onde não tinha esse monte de frescura Mas se o Sonic fosse nos dias de hoje E tivesse que ser politicamente correto Aposto que o início dele seria diferente Seria assim Deficiente visual Mas eu acho que o problema não tá com os jogos Porque os jogos você pode fazer o que você quiser O problema é o que passa na televisão É, porque a televisão sabe o que é A televisão é um antro de pureza É um lugar onde você não pode ter violência Você não pode cocomper nada, né? Só o que passa fazendo Esses dias saiu a notícia De que o Cartoon Network Não vai passar Tom e Jerry Porque é muito violento Eu acho que o Cartoon Network Podia ser mais honesto E falar que Tom e Jerry já encheu o saco Já não aguenta mais Vamos tirar da grade Mas aí qual que é o problema? O problema é o Tom e Jerry Porque você tem um gato E um rato tentando se matar E eles nunca se matam de verdade Mas quem reclama de Tom e Jerry Geralmente não vê problema com Power Rangers Com Dragon Ball Com Ben 10 Com Bob Esponja É, porque o Bob Esponja Tem uma enorme violência mental Mas assim Na verdade eu não sou muito fã de jogar Eu jogo rápido e tal Eu joguei GTA Só que o primeiro que saiu E eu joguei a versão demo ainda por cima E eu gostei, eu gostei bastante Achei bacana aquele visual Você vendo por cima e tal Depois começou a ficar muito elaborado e tal Mas eu sou fã mesmo Dos jogos de Atari O jogo de Atari é legal Por quê? Porque ele pode ter a violência que for Ele pode ter a agressão que for Que as crianças nem vão perceber Por causa daquela resolução Um monte de quadradinho O Atari é legal Tem mais quadradinho que o Minecraft Eu também sou fã dos jogos do Mario Não sei se perceberam Eu joguei bastante no Super Nintendo Continue jogando em emulador do Super Nintendo Que o Super Nintendo é o melhor videogame Que já inventaram Depois eu comprei um Wii Por causa do Super Mario E eu jogo com meu filho Eu já viciei meu filho no Super Mario Porque é um jogo do bem É um jogo que é bom para as crianças É um jogo que ensina valores Que respeita Assim O Mario Ele só mata as tartarugas Ele trafica cogumelos Ele destrói os castelos Ele rouba as moedas Mas No fundo ele é super do bem Ele tem um visual bacana para as crianças Não tem nada de sangue Essas coisas Na verdade os jogos fazem bem a sociedade E se você calcular Os jogos eles são uma maneira eficiente E barata De fazer um controle de natalidade Eu conheço gente que está há 15 anos Jogando World of Warcraft E aí o World of Warcraft Na adolescência Faz com que você tenha uma adolescência tranquila Faz com que você envelheça Tenha filhos de uma idade boa A sociedade não vai enxando Então a ideia é a seguinte Troque os anticoncepcionais Por jogos Principalmente jogos online Coloca internet rápida Para as pessoas E aí você vai ter uma sociedade Bem controlada Está aí uma ideia Para um Bolsa Jogos Que eu aposto Que a maioria de vocês concorda Mas é isso Por hoje é só Eu queria só dar uma palavrinha Sobre jogos Se você quiser Jogar jogos de qualidade E jogos que não afetam a sociedade Que você não vai sair Matando ninguém Acesse No máximo você vai aumentar O seu consumo de café E aproveite também Vote no Vida de Programador No Top Blog Por favor Vote no Vida de Programador No ano passado Nós perdemos para um podcast Inscreva-se no canal No Youtube Compartilhe esse vídeo Dê um joinha E abraço Vida de Programador